Olá, olá pessoas! Fiquei mó afim, zona, de fazer um vlog, então eu vou fazer o vlog do meu final de semana, ou seja, sábado e domingo Então, acabei de gravar um vídeo pra vocês da playlist Anos 2000, parte 2, eu espero que vocês gostem Acho que eu vou postar domingo Então é isso aí, gente Estou indo com a Mamas para a loja neste momento Quando eu chegar lá eu gravo de novo Cheguei, gente, estou indo lá no depósito junto com a Mamas organizar as coisas Venham comigo que eu vou mostrar Ai, Jesus, o corredor do medo Olha isso, que gigante Ai, Deus Gente, olha isso, cheio de cerveja Vocês não estão tendo noção, ainda tem aqui nas geladeiras Gente, tem muita cerveja nesse negócio, pelo amor de Deus Mamas está se arrumando, então acho que ficarei no gardenzinho ali De boas, curtindo o batidão O que eu estou falando? Aqui, no gardenzinho estou Tchau, que coisa mais bonitinha Ai, olha que amor Gente, dá pra fazer altas fotos aqui Subo nesse banco e uso essa parede maravilhosa pra tirar uma foto De look, assim, look do dia A blogueira aqui, né? Sabe aquela sensação de que tem algo no seu olho e você não sabe o que porque você não consegue enxergar? Ai, eu estou morrendo A bicha burra ia gravar como é a loja pra vocês Mas eu esqueci porque eu tinha cliente naquela hora Aqui estão na loja, gente Olha aqui, mami Work, 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 work O que que houve aqui? Olha aqui a lojinha, gente Yeeey Estou de caixa aqui nesse negócio Ali fora, ó Ai, que dá pra ver ali fora, gente Nossa, como você filma bem caixa Pois é Gente, agora está de noite Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é de noitezinha esse coletor Ainda não está completamente noite Mas dá um momentinho, né? Ou se eu saio Gente, eu estou checando aqui as cervejarias com a mamis Aí eu estava falando os nomes das cervejarias pra ela Aí um casal entrou bem na hora que eu estava falando o nome dessa cervejaria É fucking, aqui Ai, peraí Fucking beer Aí na hora que eu falei fucking Entrou o casal e a minha mãe Filha, modus, né? Aí eu Mãe, é o nome da cervejaria E ela Ah, tá Gente, estou aqui na Chicos Pra ver um presente pra filha do meu ex-professor de educação física Que amanhã a gente vai conhecer ela Yeeey Tô indo pra casa finalmente a meia-noite e três com os meus pais Né, gente? Obrigada, gente Gente, alguém me responde? Mãe Mãe, por favor Eu não tô bem Mãe Obrigada Então é isso, gente Um beijo Quando chegar em casa eu dou um hello de novo Cheguei em casa Eeey Agora eu vou responder vocês que mandam perguntinhas usando a hashtag SnapTax Ó, vocês mandam as coisas pra mim usando a hashtag SnapTax Lindos Bom dia, gente Acabada, estou na cama ainda com esse friozinho Ai, que preguiça São 20h para as 12h e eu não sei meu nome Eu não sei o que está acontecendo, mas eu tô com muito sono ainda Jesus, eu dormi 12 horas e eu não sei porque eu tô com sono ainda Mas tudo bem Acontece com todo mundo Todo mundo tem sono toda hora, eu espero Carregando, carregando Quem eu tô querendo enganar? Eu vou dormir de novo Mentira, eu vou ficar aqui até o vídeo carregar tudo Mas é isso aí Ai, que delícia Acabei de sair do banho Vocês devem estar se perguntando Nossa, Carolina, você tá sempre com a mesma roupa? É que esse é o meu pijama E eu fico o dia inteiro de pijama Então eu sempre tô com a mesma roupa Agora eu tenho que me arrumar, almoçar Porque daqui a pouco eu vou sair Gente, estou pronta Esse é um look Hello Estamos indo para a casa do meu friend Ai meu Deus Ai meu Deus, eu tô abatendo todo mundo com o meu fio Chegamos aqui, gente Gente, mas obviamente eu não vou filmar, né Porque as pessoas têm privacidade Então, só tô mostrando eu chegando mesmo Porque sou dessas Hello O elevador é um elevador gigante, gente Nossa senhora Ai, que um presentinho dela E aí E aí Opa, olha aí, ó, viu Você é o nosso ninja ali Estamos aglomentados, né Estamos indo para o carro Foi legal, né, pai? Ótimo Mãe, dá um oi Você nunca dá oi Oi Oi, oi, oi Cheguemos aqui no pré-mar, gente Almoço a Pequim Santos, pra quem não sabe Agora vamos estacionar este carrinho E ir no shopping, né Estamos indo pelas escadas Porque não esperamos na fila Somos rebeldes Aqui estou eu no shopping Esperando o fucking pão de queijo Que não chega nunca Chegou o meu pãozinho de queijo Nossa, que ruim Pensa numa pessoa brava Porque a bateria dela acabou No meio do passeio do shopping Eu ia mostrar tanta coisa pra vocês Eu fiquei Que eu não pude mostrar, mas Esse foi o meu final de semana Sem graça Não fiz nada demais Mas espero que vocês tenham gostado também Então se você gostou de passar o final de semana comigo Dá um joinha Compartilha com os amigos Se inscreve aqui no canal E comenta o que você achou E me siga nas redes sociais também Que eu vou botar aqui Um beijo e um queijo Até o próximo vídeo, gente Um beijo e um queijo E um queijo E um queijo